Olha, se fosse contra Bolsonaro, a essa altura estava sendo encaminhada para a PGR dar parecer. Mas como não é contra Bolsonaro, é contra alguém da... né? Aí as coisas são diferentes. Fica até o final, a gente sempre lê alguns comentários e um deles pode ser o seu. Hoje são 8 de junho de 2022, eu sou Fagundes, e olha só. Toffoli rejeita queixa crime de Mayra Pinheiro contra Omar Aziz. É isso mesmo. Por isso que eu disse, se fosse contra Bolsonaro, estava descendo para a PGR. Bom, é a justiça seletiva. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, ativa as notificações, marque a opção de receber todos os vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like na descrição do vídeo, tem chave Pix, tem conta bancária, tem o nome da galera que colabora com a gente, seja você também um patrocinador do canal Brasil Notícias. As nossas lives são todos os sábados às 21h e aqui o seu comentário, não importa quantos você faça. É lido durante a transmissão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Dias Toffoli, rejeitou a queixa crime apresentada por Mayra Isabel Correia Pinheiro contra o senador Omar Aziz, PSD. Ela era secretária de gestão do trabalho e da educação na saúde do Ministério da Saúde. Mayra denunciou Aziz por calúnia, difamação, injúria e violência psicológica contra a mulher no episódio em que o senador fez críticas públicas à médica durante a CPI da Covid-19. É porque também não foi contra nenhum ministro do STF, né? Porque se fosse, aí se fosse o Aziz contra o ministro, aí o Aziz estava lascado. Em uma das ocasiões citadas pela ex-secretária, Aziz disse que ela levou a morte centenas de pessoas no Amazonas durante crise ocasionada pela falta de oxigênio. Em vez de usar oxigênio, nos deram cloroquina, afirmou. Bom, continuando, né? A Procuradoria-Geral da República, PGR, emitiu parecer pela rejeição da queixa crime por considerar que Aziz fez as críticas no uso de sua função pública de senador, ou seja, ficaria configurada a imunidade parlamentar, ou seja, contra o STF não tem imunidade parlamentar, mas contra o povo aí existe imunidade parlamentar, né, pessoal? Em decisão expedida em 30 de maio, Toffoli disse que as palavras de Aziz devem ser entendidas no contexto de rivalidade política entre as partes, do exercício de crítica política e de fiscalização da atuação do governo federal. Ora, ele não estava, não era crítica, cara, era uma acusação, ele acusou ela de ser responsável pelas mortes. Ô Toffoli, pelo amor de Deus, cara, você ia dizer que era uma crítica, filho? Então, por que vocês condenaram o Daniel Silveira, gente? Porque o cara estava criticando também, pô! Ainda que tenha havido o emprego de expressões duras, como a responsabilização por milhares de mortes, bem como a utilização de cidadãos como cobaias, não se exorbitou a imunidade material do parlamentar, direito inerente ao mandato de que o querelado é detentor e escreveu o ministro do STF, que quando convém, né? Quando convém, não tem imunidade. E aí finaliza a matéria. Vocês estão prestando atenção, gente? Você vê, o cara é incrível, o nosso Supremo Tribunal Federal, né? E aí a gente pega, você vê, quem é Mayra Pinheiro e quem é o senador? Senador é um cara envolvido em corrupção, 200 e pouco, 230 milhões desviado da saúde, com mandado de prisão, que o que manteve ele fora da cadeia foi a imunidade para o parlamentar, foi o foro, porque a mulher, o cunhado, o irmão, a família inteira foi presa, menos ele. A única coisa dele que foi preso foi o passaporte, o passaporte dele foi preso, a Polícia Federal pegou, mas ele não foi por causa da imunidade. Você vê como é que é o nosso Brasil, né, gente? Daniel Silveira contra o STF, ah não, aí é crime. Omar Azir contra a Mayra Pinheiro, liberdade de expressão. Quer dizer, o cara não faz uma crítica, o cara faz uma afirmação, ele acusa. E aqui não era um contexto político, não. O cara estava numa CPI como investigador. O cara estava numa CPI apurando fatos, ele não estava debatendo política para ser uma crítica política. Ele acusou, sem prova, sem nada, ele simplesmente acusou. Ela não estava lá na qualidade de criminosa, estava na qualidade de testemunha para falar sobre, dar explicações. Ela foi tratada como uma criminosa. Tem que ver o cara pisando, acusando, e a imunidade parlamentar protege ele. Quer dizer, você elege o senador, para o senador se utilizar da imunidade dele, para descer a madeira em você, falar o que ele quiser de você, e você tem que baixar a cabeça e aguentar a calma. Quer dizer, gente, olha só que tipo de situação é a nossa política brasileira. Tem que acabar com esse negócio de imunidade parlamentar para crimes. Para crimes tem que acabar. O cara pode ter imunidade parlamentar sobre questões de falas. Tudo bem, eu concordo. Mas quando há crimes, a imunidade parlamentar não deveria cobrir crimes. Se cometer o crime, tem que ser punido. Tipo que Neomar Aziz ali. Foi provado. Mandado de prisão expedido. A pergunta que eu faço, por que o STF não validou esse mandado de prisão? Porque, apesar dele ter imunidade parlamentar, apesar dele ter o foro privilegiado, uma coisa que muita gente se esquece, é que por causa dele ter o foro privilegiado, esse mandado de prisão tem que passar pelo STF, e se o STF aprovar esse mandado de prisão, o cara é preso. Aí fica a pergunta, por que o STF não foi lá e pá, deu a caneta? Porque, gente, foro privilegiado, presta atenção, não é que o cara é impune ou imune a mandados de prisão, não. É que esses mandados de prisão, essas ações, elas precisam ser feitas pelo Supremo Tribunal Federal. Exclusivamente, apenas o Supremo é quem pode fazer. Por isso chama foro privilegiado. Ou seja, nós temos o previ... Ah, tá explicado. Nós temos o privilégio de sermos julgados pelo STF, montado pelo PT, preparado para simplesmente não condenar ninguém que é corrupto. Tá aí, prego, batido, ponta virada. Botão valeu demais aqui, colabore, dê aquela forcinha ao canal, não se esqueça, colaborando aqui você escolhe o valor, e o seu comentário ainda fica em destaque. Vamos aos comentários, gente, aqui? Deixa eu ver... Cadê os comentários aqui? Vamos lá, deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver esse daqui... Ah, tá, deixa eu... Eu acho que eu vou ter que atualizar aqui... Não, não, não... Aqui, vamos lá, atualizar a página, que esse comentário aqui já foi lido. Vamos para os comentários agora da tarde aqui. Deixa eu ver se tem algum... Tânia Oliveira... Publicamente... Há nove minutos... Simples assim, ela escreveu. Deixa eu ver em que vídeo, né? Lula afirma que o PT precisa pedir desculpas, mas não fala nada sobre o que roubou do povo. Essa matéria a gente publicou agora há pouco, hein? Foi de jeito, hein? Nove minutinhos que ela comentou aqui. Vamos para o próximo comentário. Anderson, nosso grande amigo Anderson. Ele escreveu aqui... É... Algo que precisamos entender é que os comunistas, sejam eles da política, o tradicional mídia socialista caviar, sempre trabalham na base da subjetividade e da superficialidade. Quando abre a boca para falar algo ou supostamente pedir desculpas, né? E isso tem um nome, dialética comunista. Tá aí. Essa raça de víboras jamais irão reconhecer seus graves erros e suas faltas à nação, que são muitas de forma direta. em público e menos ainda irão repará-los, pois nutrim-se da disfarçatez, do cinismo, da calúnia, da enganação e das mentiras elaboradas. E sem isso, eles morrerão de nanição ou desnutrição. E aí, finaliza. Ele comentou aqui no vídeo, Lula afirma que o PT precisa pedir desculpas, mas não fala nada sobre o que roubou do povo, né? marcado aqui o coraçãozinho. É engraçado, né, gente? Pedir desculpas em ano de eleição, né? É fácil demais aí, né, gente? Pedir desculpas em ano de eleição. É típico. Não é desculpa, gente. É enrolação. Parabéns ao comentário do Anderson aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Ó, botão valeu aqui, gente. Você clica, escolhe o valor, colabora com o canal. Fui. Fui.